Meu Senhor e meu Deus, envia o Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolhe a Tua Santa Palavra. Fazer ao Pai que pela leitura da Palavra os pecadores se convirtam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Evangelho do dia, dia 4 de novembro, Lucas 14, 1 a 7 e 11. No dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupeis o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante. E o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer, cede o lugar a ele. Então irás cheio de vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá, amigo, vem para um lugar melhor. Será uma honra para ti à vista de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, Maria e José. Nossa família, a vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Inscreva-nos para que sejamos salvos Inscreva-nos para que sejamos salvos Inscreva-nos para que sejamos salvos